Os trabalhadores da área de saúde da Unicamp estão em luta contra a autarquização na área de saúde. A autarquização significa que a área de saúde deixa de ser da Unicamp e passa a ser da Secretaria de Saúde do Estado. Essa secretaria tem entregado as unidades de saúde na mão de entidades privadas para fazer a gestão do patrimônio público. Nessa situação, para os trabalhadores, as garantias de qualidade ficam feitas por meio de metas numéricas. Isso significa que o atendimento deixa de ser humanizado. Significa um retrocesso nas relações trabalhistas e, de forma geral, para resumir para toda a população, é a privatização da área de saúde. Somos contra, estamos em luta e não vamos deixar passar.